Quem te precisa? Nem sei o que é que eu amo tudo nele Vai, não, se beberinha? Ah, eles acham melhor não Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Jesus te abençoe É a nossa oração Que te dê sua graça E sua proteção Viva, Issa! Beijo! Muitos anos de vida Agora apaga a velhinha aí Faz de conta, faz de conta, Issa Isso Agora o pastor vai fazer a oração Meu Deus e meu Pai Somos gratos, Senhor Porque Tu está na direção Da nossa vida Nada nos acontece, Senhor Sem um projeto Teu E eu creio em tudo isto E eu peço, Senhor Que a mão poderosa do Deus Altíssimo Venha sobre Isadora Que ela seja guardada e protegida Pela mão do Senhor Deus, nós estamos confiando em Ti E nunca vamos deixar de confiar Verdade, Pai Porque o Senhor é o nosso socorro presente na angústia O Senhor nunca nos desamparou e não vai nos desamparar Seja com ela Com a irmã Mariette Guarda nas conchas lindas da Tua mão Eu libero em nome de Jesus Uma palavra de bênção e de vitória Amém e amém 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 Obrigado.